Bom dia, bom dia, galera! Já amanheceu um dia aqui, saindo da Bung Devagarzinho, sete e meia Sete e meia, pessoal Saindo devagarzinho, vamos ver até onde a gente vai hoje Vou parar agora ali pra abastecer o caminho, vou ter uma carta frete pra trocar E bora acelerar Vou filmar a galera aqui, encontramos um seguidor aqui, pessoal Como é que é o nome? Marcinho, Marcinho e o Pitbull E o Pitbull, tava contando história pra nós o Pitbull aqui nesse tempo Que é ó, era Brau, da onde vocês são? Campo Morão, Campo Morão, os dois, olha aí, viu? Um abraço, valeu aí a gurizada Ficamos prozeando um pouco aqui, contando história aqui das antigas Tempo que não existia telefone, não existia nada Ficamos de chão, Cuiabá, Porto Velho era só chão Era só chão, viu? Caminhoneiro das antigas Isso aqui é coisa boa Um abraço, um abraço Pizaram aí, o Marcinho tá aqui Vamos mandar um abraço pro Matheus, o filho dele Que é seguidor do canal Aí, filho, tamo aqui, ó Vamos deixar uma fotinho dele aí, ó Um abração Tamo junto Valeu Pessoal, peguei o número do nosso amigo Marcinho, ó E ele mandou uma foto de toda a gangue dele aí Nós ia mandar só um abraço pro Matheus Tem que mandar pra Dona Lourdes também, né? Que é a patroa E pra Luana Aí, manda o nosso amigo Matheus aí Que é seguidor do canal Tá bom? Um abraço pra todos vocês aí Obrigado pelo carinho Ficou muito feliz em conhecer o Marcinho aí Gente boa demais Agradeço aí, Claudinha também aí O dia que nós andarmos juntos aí Deus quiser vai dar pra nós nos encontrar aí Conhecer a Claudinha e o Marcinho aí Obrigado pelo carinho mais uma vez aí Um grande abraço E uma baita viajada pra ele Ele vai um pouquinho na nossa frente aí Bom, isso é importante sempre a gente revisar, ó Eu parei e senti o cheiro a diesel Tava pingando o diesel Aqui tava, poxa, esse bico aqui, ó A parafusinha aqui Tava jogando diesel Agora eu joguei uma aguinha aí, ó Tá jogando diesel aqui direto Agora tá tudo bem Por isso que é bom sempre a gente revisar Faz um serviço, vai lá e revisa Eu vinha vindo, ó E eu tava sentindo um cheiro Meio a diesel no caminhão Tava no trânsito ali Eu digo, vou parar Vou regular o freio Já vou olhar Ver se tá pingando o diesel Alguma coisa Brio capô ali, tá saindo ali Aquilo ali é no retorno No caninho do retorno Aí eu digo, pá E ele vai um chapéuzinho ali Chapéuzinho de bronze Só que ele botou tudo novo O chapéuzinho Eu digo, pá, será que ele esqueceu De botar o chapéuzinho ali? Digo, ou botou, amassou Entrou mal o chapéuzinho, né? Mas aí não, apertei e parou Nessa aí, graças a Deus Então vambora Tá tudo bem de bem com a máquina Galera, peguei o celular Pra gravar pra vocês Que o meu freio motor Não tava funcionando Não queria ligar o freio motor Peguei o celular E ele se acionou aqui O freio motor Eu arrumei aí no freio motor Só falta isso aí a gente arrumar Do nosso caminhão, velho Vou trocar aquela bota com tudo ali Vou trocar aquela bota com tudo Então o freio motor Vai ficar funcionando direitinho Desaciona, para Aciona, para Tudo certinho Vamos ver depois Nós vamos arrumar isso aí Próxima arrumação nossa Pessoal, uma curiosidade É que eu já falei em outros vídeos Mas não custa nada A gente sempre tá repetindo Tá sempre entrando gente nova, né? Os caminhões mais antigos aqui 113, 112 Volvo antigo E coisa Os 113 principalmente Assim, que são 360, né? Subir a serra A gente sobe Igual eles aí Igual o caminhão novo Sobe do mesmo jeito O que a gente perde, pessoal É na descida Na descida Não tem como a gente acompanhar os caminhões mais novos Os caminhões mais novos Descem mais rápido mesmo Eles tem mais recurso de freio motor Tem retarder Tem não sei o que Tem um monte de recurso A gente só tem freizinho motor E o freio Caminhão Olha como é que eles descem, ó Carregado, olha aí, ó Viu? Eles descem rápido E a gente desce devagar Então Aqui a gente perde Para os caminhões mais novos Não tem o que fazer Mas a gente tem que ir Várias outras coisas, né? Na manutenção A distância que eles percorrem A gente percorre Subir a gente sobe igual a eles Entendeu? Não faz tranqueira no trânsito Então basicamente isso aí Perde um pouco no conforto Não digo nem conforto, né? Porque a gabine do 113 aqui É bem grande, né? O pessoal desses caminhões mais novos aí Até dizem Bah! As gabines são meio espaçosas Mas perde na maciez Esses caminhões aí É quatro bexiga a gabine Então ele é mais macio Entendeu? Tem duas camas Tem biliche Perde um pouco no conforto, né? Em si O caminhão é mais silencioso O 113 é um caminhão barulhento, né? Então Essa é a diferença, hein? Mas só que a manutenção Num caminhão novo Vocês sabem como é que é, né? O preço deles também É tudo mais caro Pra fazer praticamente o mesmo serviço, né? Então a gente tem que pôr na balança, hein? Todo mundo quer andar com um caminhão novo Zero bala aí, né? Mas Como é que a gente mantém ele, né? Se a gente tem um caminhãozinho velho Desses aqui que é barato As coisas pra fazer Barato não, tudo é caro Barato em comparação com os outros caminhões Já é difícil de manter, né, pessoal? Vocês imaginam Um caminhão novo Tem que ter bala na agulha Tem que ter um Tem que ter um Puxo muito bom Se não tem que comprar caminhão velhinho mesmo Comprar caminhão velhinho, antigo Que não tem erro Pessoal, recém acabou de dar Essa prancha passou por mim agora, agora, agora Faz... Um minuto atrás O trânsito parou aí, bateram atrás Ainda bem que não foi nada tão grave assim Não ser machucado Como faz, a recenzinha passou Ai, bateu atrás desse caminhão aqui também, ó Tinha uma senhora ali dentro ali Estava em estado de choque ali Mas não se fez nada, graças a Deus Foi mais um susto Recém, 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 recém A prancha passou por mim e bateu no carro ali Tá louco Ah, pessoal, enquanto tô aqui no trânsito, olha ali, ó Vou comer uma lasanha Tem uma lasanhazinha a aquecer ali, pessoal Assar, né? A minha última lasanhazinha Eu tinha duas só Mas ainda tem galinha, linguiça Chuleta É, tem manecões Vai sobrar pra outra viagem Pessoal, aqui tá quase liberando aqui, ó Parece que mais duas ou três semanas Aí já vai liberar o trânsito lá, pô Acho que tá até liberado Não, não tá Eu até achei que já tava Eu vi um caminhão andando lá na frente, lá Mas não, ainda não É um caminhão da própria empresa Da coisa aí, eu acho Então, o mando tá quase pronto aqui, ó Acho que já tá tudo pronto lá Acho que umas duas ou três semanas Já vai tá liberado já o trânsito aqui O pessoal andar ali tá liberado ali, ó Saiu aquele caminhão de pedra, saiu ali, ó Ia um lá na frente, lá E eu achei que tava liberado A gente não vai cruzar mais por dentro de Florianópolis Aqui a gente vai fazer um Por fora lá, passar pelos túneis e coisa lá Vocês vão ver aí, ó Em seguida ela não tá cruzando lá Ouvi dizer que daqui duas ou três semanas vai tá liberado Pessoal, olha aqui a imagem disso aí O pôr do sol, olha aí Olha aí, ó A ponte Anitta Garibaldi Bonito, né? Olha aí, ó Agora nós vamos passar ela ali, vai ficar melhor Agora nós vamos passar por ela ali, vai ficar melhor a imagem Olha aí O solzão O celular você sabe que não fica tão bonito igual o pessoalmente, né? O sol parece bem pequenininho ali, mas pra mim aqui tá... Gigantão assim, ó Tipo assim Essa é a minha visão aí, ó Bacana, pessoal Botezinha da Anitta Garibaldi Laguna Bom, galera, já tamo aqui no Rio Grande do Sul Dei uma paradinha técnica aqui, vou mostrar pra vocês Olha ali que eu tirei aí pra fazer, ó Ah, uma pizzazinha Incrementei ela ali com presunto e com queijinho, uma orégano em cima Agora eu vou aquecer o forninho E vou botar a andar e a hora que para... A hora que ficar pronta eu paro Corto ela, né? Corto ela toda e boto aqui do meu lado e vou ir comendo Comprei uma coquinha aqui também Tem uma água com... uma água comum aqui sem gás Tá aí, ó, deixa aqui perto de mim Atrás do banco e tá feito Bora acelerar Bom, galera, ficou pronta a minha pizza aí, ó Aqui eu vou... botei aqui em cima, ó Daqui nós vamos dirigindo e comendo Bora lá Bom, galera, parei aqui no... No restaurantezinho, no nosso restaurantezinho Faz tempo que eu não paro aí agora com o negócio com a... Com a Friday Às horas não vimos o careca aí, o pessoal Mas vou... parei aqui pra dormir, pessoal Vou sair amanhã de manhã Seis horas da manhã eu tô saindo daqui Seis horas, sete horas da manhã Que eu vou descarregar direto, né? Daqui eu saio e nem vou pra casa de... Já vou direto pra descarregar amanhã de tarde Eu tô descarregando na primeira hora da tarde Se Deus quiser correr tudo bem Então vamos fazer o berço aí, tá bom, pessoal? Uma boa noite Volta amanhã de manhã aí Bom dia, bom dia, galera Sete e quinze aqui Da manhã E eu já tô acelerando Já faz uns... Eu saí de lá, acho que era dez para sete E eu acabei esquecendo de filmar pra vocês Se acreditem Me escovei de dentro, fiquei preocupado No negócio de... pra ir descarregar E já ia me esquecendo de... Dos filmes Ah, tem verdade, ó Bangorizada, vamos lá Deus quiser Hoje estamos chegando ali Duas horas da tarde Já vamos chegar direto pra descarregar Botar pro chão uma carquinha Que eu acho que segunda-feira Nós já vamos viajar de novo Hoje é sexta-feira, né? Vamos parar agora A próxima parada minha é na Vila Nova Olha, ó, livramento 421 quilômetros Longe ainda de casa Longe e perto, né? Quatrocentos quilômetros Pra nós já é perto Então... Eu andei ontem, pessoal Mil... Quase mil quilômetros Saí lá de Ponta Grossa E vim até passando Porto Alegre aqui Então... Hoje Quatrocentos quilômetros É... É assim, né? Partiu descarregar hoje Então eu tava dizendo pra vocês Eu vou ir até a Vila Nova Abastecer ali Eu tenho que botar um cem litro Pra mim poder ir e voltar até a Vila Nova de novo Eu não abaci no Charão dessa vez Não abaci no Charão porque eu tinha uma carta frete pra trocar Eu troquei lá em cima, lá no posto Mali Então... Aí eu completei lá os tanques Agora eu boto cem litro aqui E vou botar em casa, se Deus quiser E voltamos, né? Bom, galera Aqui quase chegando Uma e dez E ali ao fundo lá é o nosso cartão postal da cidade Vou filmar pra vocês ali, ó Nosso cartão postal... Ah... O terceiro lugar aí não para Serro de Palomas, pessoal É o cartão postal da cidade Chegando mais perto dele ali É um serro... Um serro chato Então... Vamos chegar daqui ali Dá uns quinze quilômetros até a nossa cidade E... Bota aí... Uma e até uma e meia nós estamos por lá Eu tô sem o estabilizador, pessoal Por isso que eu não consigo estabilizar muito a imagem Tô com o celular na mão, ó Botar pro chão e ir pra casa, pessoal Galera... Olha aqui onde eu tô Quem é que tá aí? Ah... É a Lulu É a Lulu Peguei a moto do Primo Ah, não Ela chegou bem? Cheguei bem Olha aí, ó Vim tomar... Já tomei banho, hein Pra me dizerem que eu não estou talha seca Ó, cheiroso Vim almoçar, vamos ver o que tem de coisa boa lá pra mim Eu acho que eu vou pedir um delípede Vamos ver se o chofeiro é bom na motoca também Ah, meu Deus do céu Ai, 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 ai Olha aqui, já fez sujeira a Lulu aqui dentro Já cagou ele tudo E tomou banho ontem, ontem Parece uma aranduva, tá gorda e peluda Agora tem que ir lá ver o pintintim Vamos lá ver o teu manto Lavei o pintintim Começou a coisa da... Vem Lulu Vamos lá ver o pintintim Vamos lá ver o pintintim Vamos lá ver o pintintim Cadê o pintintim? Tá acordado Acordou agora, faz pouquinho Vem para as panelas e vai me ajudar Tá acordado Ih, essa cara tava chorando Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos lá ver o pintinim O papai Eu não acredito que chegou o papai Chegou o papai gordo Vem ver se o pai tá bom, vamos ver como é que chegou? olhe os cabelos olhe o cabelo está arrepiado? ficou já o cabelo lá é o papai eu não acredito que é o papai ai meu doido do céu o papai o papai Guilherme, olha aqui Guilherme Vamos dar tchau Olha esse moquinho no nariz Esse moco no nariz De beijo, beijo, pessoal Agora eu vou matar a saudade do papai Tchau, tchau Se Deus quiser, tchau, tchau É, cara Tchau